92 milhões de brasileiros devem injetar 11 bilhões e meio de reais na economia do país por conta do Dia dos Namorados. Os dados são de uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. E vale destacar que o levantamento aponta que 22% dos consumidores que pretendem comprar presentes estão com o nome sujo e 8% devem deixar de pagar alguma conta para presentear. Seis em cada dez brasileiros devem ir às compras na última data comemorativa do primeiro semestre. O movimento deve injetar 11 bilhões e meio de reais na economia do país. Mas mesmo com um alto número de consumidores, só 9% disseram que têm a intenção de gastar mais com os presentes. Enquanto isso, 24% dos entrevistados pretendem gastar menos do que no ano passado. E a principal justificativa para gastar menos é a situação financeira ruim. Quatro em cada dez consumidores disseram estar com o orçamento apertado. Além disso, 37% deles acha que o momento é de economizar. O documento também mostra que muitos dos consumidores que vão presentear estão com problemas financeiros. 22% dos que pretendem comprar presentes disseram que estão com o nome sujo. E 8% afirmam que devem deixar de pagar alguma conta para presentear o companheiro. Trajando, deixando de lado o comportamento do consumidor, 8% vão deixar de pagar contas para comprar algum presente. Fora os 22% que já estão com o nome negativado e ainda assim querem gastar mais. Mas o comércio fica na expectativa, aguardando esses momentos de festividade para ver se conseguem passar para frente o estoque, diminuir o estoque e receber um pouco de dinheiro. É interessante essa data dos namorados que vai ser mais um teste para pensar nessa recuperação das atividades econômicas. Então, será possível comparar as vendas agora do mês de junho das vendas de junho do ano passado. A expectativa é que nós possamos ter um pequeno acréscimo dessas vendas em função, sobretudo, do dinheiro do FGTS que está aí no mercado. Então, dessa maneira, é interessante essa data. Mas nós temos que tomar o cuidado de como comercializar essa produção. Nós tivemos uma mudança na forma de financiamento do cartão de crédito, não possibilitando empréstimo no rotativo, o rolamento dessa dívida no cartão de crédito. Então, isso ajuda bastante, por um lado, as pessoas ficarem menos endividadas nessa maneira de crédito, que é muito alta. Mas aí muitos também vão deixar de usar o cartão de crédito nessa compra, porque muitos estão com dificuldade de pagar essas dívidas anteriores do cartão de crédito.